Abre a boca e dá glória Abre a boca e dá glória, crente Abre a boca e dá Prendi isso aqui no portão de ferro, não tem vergonha de dizer não Abre a boca e dá glória, crente, vai Abre a boca e dá glória, crente Tu tá dando glória aqui O mal na tua casa vai embora Ah, se o ministério parasse de ficar me olhando Enquanto tu dá glória aqui Jesus liberta alguém Na tua casa Abre a boca Cadê os vasos pra entrar comigo? A doque, a nasce, o eniome, a nasce Abre a boca que eu vou esperar você agora, vai Abre a boca Abre a boca, vai ficar me olhando, por quê? Abre a boca, meu filho Abre a boca que Jeová te enche agora Abre a tua boca que Jeová te enche agora, vai No ré, dia Jesus é o maior pregador De toda a história Não há outro nome Que transmita tanta glória É no nome de Jesus Que os demônios vão embora E quem não é batizado O anjo vem descendo Vem trazendo sua vitória Da glória Da glória, da glória, da glória Da glória O anjo vem descendo Vem Baixinho, baixinho Canta, crente, vai Jesus é o maior pregador Não há outro nome Não há outro nome Jeová, mandou Mandou, mandou, mandou Aquele tempo temer Mas quem mandou Foi Deus Pisa na cabeça da serpente pra matar Quem mandou Quem mandou Quem mandou Quem mandou Quem mandou Esmaga a cabeça da serpente Esmaga a cabeça da serpente Sabato de fogo Jeová te calçou Ele te deu Foi autoridade Foi pra tu marchar Tu pisa na cabeça da serpente Sabato de fogo Jeová te calçou Ele te deu Foi autoridade Foi pra tu marchar Olha tu Ah Na cabeça Pisa na cabeça Pisa na cabeça Na serpente Cadê os vasos de guerra Pisa na cabeça Vambora que eu encerrei Quem será fim nesse lugar E vai encher Essa casa de glória Tem ser a fim Nesse lugar E vai encher Essa casa de glória Tem ser a fim Nesse lugar Ah Tem ser a fim 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 Nesse lugar Quem pode adorar?